E começar com esse assunto chocante do motorista embriagado, sem CNH. Aliás, também, se tivesse CNH não faria diferença nenhuma, né? Porque o cara bêbado atropela cinco crianças, só pra quem tá no tribunal. É que importa se ele tem carteira ou não, esse irresponsável. E aí a gente tá discutindo aqui, né, Orengo, se vai ou não manter a legislação duríssima que a gente tem contra quem bebe, quem dirige, que não pode nem tomar um copo de chope, que já vai ser enquadrado ali como alguém que cometeu um crime. Mas isso é uma discussão sobre o sexo dos anjos. Se quem cometeu o crime de fato e atropelar pessoas, colocar gente em risco, não for pra cadeia. E eis aí um caso exemplar. Um bêbado que atropela cinco crianças, sem carteira de motorista e que tenta fugir. Só não consegue porque os moradores não deixam. Será que esse cara vai ficar preso? O que a gente tem de informação até agora, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megara e Sheila Carla. Bom dia a todos. Um caso que choca o Distrito Federal. Ele tá preso neste momento. A grande dúvida, Megara, é esse ponto que você coloca. Até quando vai ficar preso? Deve ser liberado, como a gente vê em outros casos, até o julgamento final. De qualquer forma, por enquanto, tá detido. Tentou fugir. Foi ontem à tarde isso. E o pior ainda, foi na faixa de segurança. Isso tem uma coisa que Brasília, o Distrito Federal, se orgulha, Megara. É do cumprimento ao respeito à faixa de pedestre. Então, aqui em Brasília, é o seguinte. Colocou a mão, deu sinal de vida. O motorista sempre para. É uma tradição da cidade. Aliás, essa campanha que deu certo, virou uma referência para todo o Brasil. Acabou de fazer 25 anos. Que é realmente um orgulho aqui do brasiliense. Ceilândia é a maior região do Distrito Federal, a mais populosa. Ontem, portanto, esse motorista, ele avançou, bateu lá em cinco, atropelou cinco crianças de quatro a dez anos, três estão em estado grave, aqui no hospital de base. A gente está acompanhando esse caso. Ele só não conseguiu fugir porque ele foi segurado ali. Ele estava tentando fugir. Dois motociclistas pararam o carro, tentaram, inclusive, linchar, o que realmente é uma lástima. Mas, conseguiram deter. A polícia militar chegou rapidamente e ele já está detido. Agora, é torcer pela recuperação das crianças, Megali. Claro, claro. Estado de saúde delas? A gente estava falando aqui, três em estado grave ainda, Orengu? Exatamente. Traumatismo craniano, múltiplas fraturas. Estão aqui no hospital que é referência de Brasília, hospital de base. E é realmente um caso chocante. Porque envolvia bebida alcoólica. A gente tinha tomado uma dose de uísque e o teste lá, o exame, detectou isso. Também ainda avançou uma faixa de pedestre, envolve criança e não tinha CNH. Então, é um conjunto de fatores. E agora a polícia vai investigar um crime. A gente não está falando de acidente. A gente está falando de um crime. Por isso que essa questão levantada pelo Megali é muito pertinente. Se ele vai realmente ficar atrás das grades. Por enquanto, está detido.